Olá, aqui é a Lara Lima Sattler, editora da revista científica Comunicação e Informação. E esse é o Curta Ciência, uma ação de popularização da ciência nas áreas de comunicação e informação. Hoje eu vou te trazer uma dica de leitura sustentável. Com o título Articulação Internacional das Atingidas e Atingidos pela Vale SA, Ações de Luta nas Redes Sociais, da Internet e das Ruas, as autoras Célia Morim e Larissa Santos, ambas da Universidade Federal do Pará, descobrem que a Articulação Internacional das Atingidas e Atingidos pela Vale, criada em 2009 por intelectuais e movimentos sociais, sindicais e outras organizações, constrói uma rede em escala internacional para promover estratégias de enfrentamento aos impactos socioambientais causados pela mineradora Vale SA. A pesquisa é construída por meio da análise das ações estratégicas comunicacionais da articulação internacional que ocorrem por meio de redes sociais como o blog, Facebook e também nas ruas, com protestos e manifestações e seminários. E conclui que a visibilidade que essa organização, essa rede, traz diante dos impactos socioambientais provocados pela mineradora, acaba por promover contribuições para mudanças sociais. Leia o artigo na íntegra, clicando no link disponível na descrição desse vídeo. Curta o nosso vídeo, comente, nos ajude a crescer com esse projeto de divulgação científica necessária para todo o Brasil. E confira aqui no nosso canal, dicas de leitura, no Curta Ciência, toda sexta-feira. Curta o nosso canal, dicas de leitura, no Curta Ciência e o nosso canal, Obrigado.